Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu quero falar sobre um carro clássico que marcou uma geração, o Fiat Uno 1.3 SX. Este modelo foi tão completo que tinha até um computador de bordo, uma verdadeira revolução na época. O Fiat Uno 1.3 SX foi lançado em 1991 e logo se tornou um dos carros mais cobiçados do mercado. Além do computador de bordo, ele tinha uma série de outras características que o tornavam um carro completo para a época. O modelo SX tinha ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas e até mesmo direção hidráulica, algo que era muito raro naquele tempo. O computador de bordo do Fiat Uno SX era uma verdadeira inovação tecnológica na época. Ele mostrava informações importantes, como a velocidade média, a distância percorrida, o consumo de combustível e até mesmo a temperatura externa. E isso era algo que os motoristas nunca tinham visto antes em um carro de passeio. O Fiat Uno 1.3 SX também foi um sucesso de vendas na época. O modelo conquistou os consumidores brasileiros com sua combinação única de design, conforto e tecnologia. Ele era um carro econômico, prático e fácil de dirigir, perfeito para as necessidades do dia a dia. Hoje em dia, o Fiat Uno 1.3 SX se tornou um verdadeiro carro clássico. Encontrar um modelo em bom estado é um desafio, mas se você tiver a oportunidade de dirigir um, certamente irá apreciar todas as suas características. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like e compartilhar com seus amigos. E se você tem alguma experiência com o Fiat Uno 1.3 SX ou outros carros clássicos, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo. Até a próxima!